Música Boa noite. Ele já foi deputado, senador, prefeito, candidato a presidente da república. Disputou duas eleições para governador, ganhou uma e busca agora a reeleição. No centro do Roda Viva desta noite, o governador do estado de São Paulo, Mário Covas. Voz de barítono e fama de temperamental, o engenheiro civil Mário Covas Júnior chega aos 68 anos de idade, já acumulando quase 38 anos de carreira política. Disputou sua primeira eleição em 1961 como candidato a prefeito de Santos, sua cidade natal. Perdeu, mas continuou na política e se elegeu duas vezes deputado federal por São Paulo. Em 1962, pelo minúsculo PST, Partido Social Trabalhista, e em 1966, pelo MDB, Partido de Oposição ao Regime Militar. Depois do AI-5, em 1968, foi preso duas vezes e teve seus direitos políticos cassados por 10 anos. Com a redemocratização, voltou à política e foi eleito outra vez deputado federal, em 1982, pelo PMDB. Em 1983, retornou a São Paulo para trabalhar como secretário estadual dos transportes e, em seguida, foi nomeado prefeito da capital paulista pelo então governador Franco Montoro. Em 1986, foi eleito senador por São Paulo com quase 8 milhões de votos, tornando-se assim o político mais votado do Brasil em todos os tempos. Foi durante a campanha para senador que Mário Covas sofreu um infarto que o levou a implantar pontes de safena e a cortar os quatro maços de cigarro que fumava por dia. Em 1989, já no recém-criado PSDB, concorreu à presidência da República e, no ano seguinte, ao governo de São Paulo. Voltou à disputa paulista em 1994 e ganhou. Assumiu o governo com 36 mil reais no caixa e uma folha de pagamento de quase 900 milhões, vencendo em uma semana. Foi um período de crises, com cortes de verbas e um enxugamento que levou a mais de 100 mil demissões no funcionalismo. Passados dois anos, o déficit estadual foi zerado. A dívida paulista, tida como impagável, foi renegociada com o Banespa e a Fepasa, passando para o governo federal como parte do pagamento. Veio então o programa estadual de desestatização para transferir a iniciativa privada de estatais do setor energético, SEASAS e rodovias, entre outras. Ainda com dificuldades nas áreas de segurança, educação e moradia, com superávites no caixa, mas com o Tesouro Paulista registrando queda na arrecadação por conta das altas taxas de juros, o governador Mário Covas chega ao final de seu governo disposto a um novo mandato. Candidato à reeleição, ele retoma a disputa política para enfrentar velhos adversários, de quem já perdeu ou já ganhou eleições em outras campanhas. Bem, para entrevistar o governador Mário Covas, nós convidamos essa noite os jornalistas Luiz Costa Pinto, editor da revista Época, a Cristiana Lobo, colunista do jornal O Estado de São Paulo, a Eleonora de Lucena, que é secretária de redação da Folha de São Paulo, o Alexandre Paulese, diretor de redação do Diário do Grande ABC e o Mário Simas Filho, repórter da revista Isto É. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. Se você quiser enviar as suas perguntas aqui para o governador Mário Covas, o nosso telefone em São Paulo, 011-252-6525, 252-6525, o nosso fax 3874-3454, 3874-3454 e o nosso endereço na internet, rodaviva.tvcultura.com.br. Rodaviva.tvcultura.com.br. Boa noite, governador Mário Covas. Boa noite. Muito obrigado pela sua presença essa noite aqui no Roda Viva. Governador, tem um assunto que o senhor não gosta muito, que é pesquisa. Eu sei que o senhor não gosta de pesquisa, mas o noticiário tem dado aí as pesquisas e eu gostaria de ouvir a opinião do senhor e possivelmente a crítica do senhor às pesquisas que têm apontado que a sua candidatura à reeleição do governo do Estado de São Paulo estaria em terceiro lugar, atrás dos candidatos Francisco Rossi e Paulo Maluf. Olha, eu não contesto nenhuma pesquisa, eu acho que as pesquisas foram feitas corretamente. Elas representam uma matéria que eu até estudei na escola, que chama Estatística. Se o universo for razoavelmente representado, se a amostra for boa, a pesquisa normalmente está correta. Embora, semanalmente, você veja pesquisa em diferentes órgãos com resultados diferentes. Eu acho que a pesquisa a gente analisa, recebe os resultados, toma providências em função daquilo e, na realidade, o que você tem que buscar é, estando em primeiro ou em último lugar, o que você tem que procurar é melhorar sempre. De forma que, se a pesquisa me coloca em terceiro lugar, está indicando que precisa trabalhar mais, alguma coisa adicional precisa ser feita, tudo que foi feito precisa ser contado com mais profundidade. Enfim, não vejo nada de extraordinário nisso. E a frase, a famosa frase do charuto em boca de bíblia? Eu sou da beira do cais, eu sou de santo. De forma que o sabor dessas frases resulta exatamente nesse ambiente. Num ambiente em que as pessoas são muito alegres, muito divertidas, etc. E, volta e meia, adotam esse tipo de linguajar, esse tipo de... E você acaba incorporando este conceito e, quando você faz alguma coisa com a qual o esforço é muito grande, lá se usa dizer, estão-se me virando que nem charuto em boca de bíblia. Você não sei se reparou que o bíblia fica com o charuto virando na boca. Portanto, é uma expressão chula, mas, de qualquer maneira, é uma expressão que vem à cabeça da gente em circunstâncias como estas que a gente está vivendo nesse momento. Está certo. Alexandre, está aqui também com a gente esta noite o jornalista Luiz Nascis, que vai colaborar na nossa entrevista. Alexandre. Governador, a grande marca da sua administração é a austeridade financeira, o saneamento das finanças do Estado. O senhor tem dito em algumas recentes entrevistas que o senhor tem feito o máximo em todas as áreas e tem se esforçado ao máximo para atender às necessidades do Estado. E, até agora, o eleitorado ainda não se sensibilizou com esse trabalho que o senhor tem feito. O senhor está chegando à conclusão de que a austeridade é um predicado de que o eleitor não gosta? O senhor acha que tem condição de ganhar uma eleição tendo apenas como mensagem uma mensagem de austeridade econômica, de rigor com o dinheiro público? Não. A austeridade não é um fim, é um meio. A austeridade é uma obrigação. Quem governa e não for austero, seja a sua família, seja um clube, seja o Estado, é porque não tem responsabilidade. A austeridade é um meio para você poder realizar. Eu estou disposto a discutir com quem quer que seja, dou a você o direito de escolher o terreno, eu estou disposto a discutir o meu governo em comparação com qualquer governo anterior. Eu deixo você escolher o terreno. Por que razão o eleitorado até agora não percebeu o seu trabalho? O analista é você, eu sou o governador. Pelas pesquisas nós estamos... Eu acho que alguma coisa deve ter errado na minha capacidade de comunicar, muito provavelmente eu não fui capaz de transmitir isso com a devida necessidade, é por isso que eu estou dizendo. Eu ponho em discussão aqui em torno da mesa qual é o terreno que vocês querem discutir. Discutir a austeridade, discutir a recuperação do Estado, essa é um pouco covardia. Mas discutir quem mais fez habitação, quem mais fez saneamento básico, quem mais fez estrada, quem mais fez energia elétrica, quem mais fez hospitais, quem mais fez segurança pública. Enfim, pode escolher o terreno que quiser, eu estou em condição de comparar com qualquer governo anterior. O senhor acha então, o senhor falou que é da beira do cais, onde as pessoas são divertidas, o senhor se acha zangado demais, o senhor tem a fama de zangado para ser compreendido, ou o senhor acha que é um processo que todos os tucanos estão passando, inclusive o presidente Fernando Henrique passou agora. Quer dizer, o presidente Fernando Henrique também caiu nas pesquisas, os tucanos em geral, quer dizer, em geral, não, em maioria, só no Estado do Ceará não está em segundo lugar. O que está acontecendo? Eu repito um pouco da pergunta do Polésio, mas assim, essa seriedade tucana é que não está sendo compreendida genericamente? Não, não creio, não creio, não. Seriedade é uma coisa que se compreende sempre, embora nem sempre se tenha tido, mas se compreende sempre, e eu acho que isso é uma aspiração coletiva, a aspiração da seriedade é uma aspiração coletiva. Eu nem quis colocar isso em discussão, porque esse é um terreno que, afinal, aí a vantagem seria demasiada. Mas, na realidade, eu não acho que os tucanos estejam passando por um problema especial. Nas pesquisas estão. Quem passa por um problema especial é quem está no cargo. Ao contrário do que sempre se disse, quem está no cargo não leva vantagem no processo de eleição. Nós vivemos sob um eleitorado que é muito jovem, e você incorpora em cada eleição um grupo de pessoas muito grandes que, na eleição anterior, tinham 12 anos de idade e que têm uma memória apenas do período recente. Portanto, quem está no cargo está sob uma margem de julgamento muito grande. Governador, como é que explica o seguinte? Vamos pegar um fato muito recente, que é um fato que tem... Você tem a gestão Paulo Maluf na Prefeitura de São Paulo. Fato público notório, que saiu com dificuldades financeiras, fez obras em cima de orçamentos futuros. O sucessor assume a Prefeitura, não consegue levar adiante as obras. O sucessor é impopular e Maluf é popular. Como é que explica essa equação? Até onde ela vai... já não é tão popular assim. Bom, até o limite em que as pessoas começaram a identificar que o problema que o atual prefeito tem é decorrência do governador anterior, do prefeito anterior. E me parece que isto, paulatinamente, está ocorrendo. No primeiro instante, as pessoas preferiam fazer um julgamento absoluto do prefeito. Eu não estou nem em condição de dizer se ele vai ser um bom ou mau prefeito. Eu acho que até agora ele não teve chance de ser nem bom nem mal. Mas seguramente foi o mau secretário das Finanças. Hein? Seguramente foi o mau secretário das Finanças. Mas pode até ter sido um mau secretário das Finanças e virar ser um bom prefeito. O que eu estou dizendo é que até agora ele não teve sequer condição de ser examinado como prefeito. Porque as condições que ele herdou não lhe permitiam fazer coisa diferente do que está acontecendo. Agora, eu... olha, se alguém pensa que eu preciso me explicar do que está acontecendo, não preciso não. Eu preciso é lutar. Eu preciso é correr atrás. Eu preciso é correr atrás daquilo. Por isso que para mim é pouco importante... Agora, houve alguma falha de comunicação? O senhor acha isso, governador? Não sei se é falha de comunicação, falha de propaganda, provavelmente. Afinal, eu assumi que o governo do Estado devia 22 milhões de propaganda não paga. E naquela circunstância, pagar esses 22 milhões me exigiu negociar para pagar um milhão por mês. Portanto, durante 22 meses, eu não pude sequer dar notícia daquilo que estava sendo feito. Eu sou muito contra a publicidade. Eu não sou contra, é o governo, fornecer informações sobre o que ele está falando. Eu acho que são coisas bastante distintas. A publicidade tem uma certa dose de autoestima. Afinal, a informação é uma obrigação que você tem, até em função das dívidas que você tem com o próprio eleitor. E, portanto, todavia, ainda para a informação, a informação tem um certo preço. Eu estou lhe contando que, ao assumir em circunstâncias, que eu nem vou repetir aqui, mas para você ter uma ideia, no primeiro dia do governo, me entrou no fim da tarde o secretário da Segurança para dizer que no dia seguinte os caras de polícia não andavam na rua, porque a Petrobras não queria mais fornecer. Às 5 horas da tarde, me entrou o secretário de Energia para dizer, olha, acaba de vencer uma dívida da SESP, de debêntures da SESP, 70 milhões de dólares, que não constava, não era do nosso conhecimento. De forma que, diante desse quadro, até que você tomasse conhecimento de todas as dívidas e, portanto, equacionasse cada uma delas, até as mais urgentes, você acabou sendo obrigado a sacrificar de imediato certas atividades. Governador, o que é que o irrita? Eu nunca parei o governo para fazer balanço. Porque se no primeiro dia o governo não começasse a atuar, ele não poderia ter tido os resultados que conseguiu. A recuperação não foi a recuperação, meramente, orçamentária. A recuperação, desde o primeiro dia, foi a recuperação de cada empresa pública, de cada setor da atividade. Eu poderia citar aqui para vocês, a austeridade não significa não fazer. A austeridade significa criar os mecanismos que te permitam fazer o mais rápido possível e fazer o máximo possível, mas fazer pelo menor preço. Quando a gente comparar aqui nesse programa, começar a comparar preços pagos hoje com preços pagos no passado, você vai ver como ainda é possível. Pagando dívida, como ainda é possível fazer mais. Governador, sobre esse aspecto que o senhor estava comentando agora, de ter um resultado melhor na negociação. Há quem diga que a negociação do Banespa, que se arrastou por três anos, acabou gerando uma perda para o Estado avaliada em 15 bilhões. Quer dizer, a sua insistência em manter o Banespa acabou custando para os cofres do Estado 15 bilhões. Como o senhor responde a essa crítica? A senhora está enganada. Eu estou citando aqui o gato de Roberto Cana. Eu não tive nenhuma insistência de ficar com o Banespa, até porque o Banespa não teve na minha mão nunca. O Banespa foi subtraído ao Estado no dia 30 de dezembro de 1994, dois dias antes de eu assumir. E durante todo o meu período de governo, o Estado não teve ingerência no Banespa. A tal ponto que eu sequer recebi... Mas o senhor convidava a negociação com o governo federal. É? Olha, é muito fácil dizer isto. Só que uma negociação exige dualidade de vontades. Negociação você faz quando as condições de negociação são razoáveis. O senhor atribui ao governo federal, ao governo Fernando Henrique, a demora da definição do Banespa, que custou esse valor ao senhor? Em primeiro lugar, a definição do Banespa foi muito antes de três anos. Três anos levaram para aprovar no Senado, e isso não era da minha lágrima. Eu aprovei na Câmara, na Assembleia Legislativa, um ano antes. Por outro lado, se eu pudesse ter ficado com o Banespa, se o Estado pudesse ter ficado com o Banespa, o Banespa é um banco, voltamos a esse assunto, que pagou o preço de ter um grande crédito. Todavia um crédito não podia ser pago. O Banespa simplesmente entrou em crise porque o Estado entrou em crise. E o Estado, que era o seu maior devedor, não tinha condições de pagar a dívida que possuía. Daí porque, em determinado instante, ele entrou em crise. Em crise irrevocável, porque a dívida não podia ser paga mesmo. O que mais me incomoda não é que o Banespa é o Banespa para o Estado. Mas o senhor tentou, durante um bom tempo, recuperar o Banespa para o Estado. Não, não tentei recuperar o Banespa para o Estado. Não, eu tinha que resolver o problema. Eu tinha que resolver o problema. A dívida não desaparece. A dívida só cresceu, né? Exatamente. A dívida só cresceu. O tempo, nesse caso, conspirou contra o Banespa. Se me quisessem fazer a proposta que me fizeram mais adiante, no primeiro instante, muito provavelmente eu teria feito. Então, a responsabilidade era do governo Fernando Henrique por esse problema? Uma negociação não tem responsável. Ela só se viabiliza na hora que as partes chegam a um acordo. Mas o senhor está disposto a negociar desde o início? A negociação interessa as duas partes. Governador, incomoda o senhor entrar na campanha, tendo que explicar a administração do senhor, tendo que explicar a negociação do Banespa e olhar para o lado e ver que o seu principal adversário, que, em alguns momentos, o senhor responsabilizou, no todo ou em parte, pela situação de São Paulo. Está ao lado daqueles que foram aliados do senhor histórico, ou seja, é o Maluf ao lado do Fernando Henrique. É, em outros estados, é o Fernando Henrique ao lado do Antônio Carlos Magalhães, na Bahia, por exemplo. É o Fernando Henrique ao lado do Marco Maciel, em Pernambuco. Ou seja, os adversários históricos de vocês, o que é que irrita mais o senhor, ou incomoda mais o senhor na campanha aqui em São Paulo? Explicar isso, a matemática da sua gestão, ou explicar para o eleitor as alianças que foram feitas e por que o senhor não está integralmente, não tem o apoio integral do presidente que estava ao lado do senhor. Eu não tenho explicações a dar, eu não estou na defesa. Eu tenho como atacar. Eu estou oferecendo para vocês a oportunidade de escolher o terreno, qualquer que seja, e a gente discutir administrativamente quem fez mais. No plano político podemos discutir também, no plano moral podemos discutir também. Só que eu não vou me colocar na defesa, eu não tenho explicações a dar. Eu posso justificar cada uma das minhas atitudes, até porque tenho o dever de fazer isso. Você acha que o presidente tem explicações a dar em relação à divisão de palanques dele em São Paulo? O presidente Fernando Henrique tem toda a liberdade de ter o apoio que ele acha que deve ter. Acho até que essa é uma coisa boa que o Maluf está fazendo. Só uma coisa que eu concordo com o Maluf é no fato de ele apoiar o Fernando Henrique. Pela primeira vez ele está escolhendo o melhor candidato. Não é comum o Maluf fazer isso. Por outro lado, eu sei que o presidente sofre. Tem que receber, às vezes, até o Maluf. Ele é presidente de um partido, o partido o apoia. Muito bem, ele o recebe. E é evidente que o perigo de receber o Maluf reside no fato de que, se você o recebe sozinho, quando ele sai, ele conta a versão que quer. O que importa é se aquela é a verdadeira ou não. O senhor recebe o Nabi Abichedi sozinho ou não? Hein? O senhor recebe o Nabi Abichedi sozinho ou não? Hein? O senhor recebe o Nabi Abichedi sozinho ou não? Não recebe. Ele não tem problema. Não, não, não. Ele não tem problema. Ele não conta a versão. Se você recebe ele sozinho, você recebe mais uma pessoa, não sei ele sozinho. Mas as duas vezes que o Maluf foi comer comigo lá no Palácio, tem mais gente. A propósito, tem dois eleitores aqui que dizem que eram eleitores do senhor Paulo Maluf e que votaram no senhor graças ao apoio que o Maluf deu ao senhor na eleição passada. E se o senhor não teme que esses votos vão fazer, passam falta agora nessa eleição? Não, não creio. Não creio. Eu tive praticamente os mesmos votos no primeiro turno, no segundo turno, pouco mais de votos. Se o capital que o Maluf tem para transferir apenas aquele, ele não faz falta. Rogador, no começo do seu governo aí, nós tivemos uma entrevista lá na Bandeirantes, onde um ponto que era colocado, foi essa questão da profissionalização das empresas estatais. O exemplo era o Banespa. E o senhor queria o Banespa para provar que podia recuperar o Banespa. E a questão que foi posta é a seguinte, mas de que maneira que um governador pode colocar uma empresa estatal, a salvo de eventualmente manipulações políticas? E o senhor achava que era fazer parte do jogo democrático? Qual é a sua visão hoje? De que maneira que essa profissionalização das empresas estatais pode ser permanente? Mas o que pode fazer, está provado na Caixa, na Sabesp, na SESP, todas elas estavam em situação igual, permaneceram na mão do governo e foram resgatadas. Mas que eu digo o seguinte, as empresas ficam, os governos passam. Sim. O que o senhor sugere hoje para... Você precisa criar condições para que a sua ausência e a sua certeza de que a empresa pode ser bem conduzida, seja substituída por mecanismos que garantam isso. E que tipo de mecanismo que... Por exemplo, na Sabesp nós estamos pensando em armar um sócio privilegiado, que com 5% do capital tem a garantia de, por exemplo, ter o cargo de diretor financeiro. E, portanto, isso garante a não ingerência política dentro da empresa. Você atende os requisitos da Constituição, que manda que a maioria seja do Estado, que a empresa seja majoritariamente do Estado. E, ao mesmo tempo, você garante a não ingerência de natureza política na empresa. Você pode levar até porque... Eu vou lhe demonstrar até que ponto é errado dizer que tudo que é privado é bom e tudo que é estatal não presta. Isso não é verdadeiro. A decisão sobre privatizar ou estatizar é uma decisão que depende do que, em cada momento, interessa ao povo. Vou lhe dizer que, quando eu assumi, as ações do PANESPA valiam... A empresa da Sabesp valiam R$ 17,00. Ano passado, nós vendemos na Bolsa por R$ 314,00. É uma valorização de 6 mil por cento. A empresa é hoje a melhor empresa de saneamento das Américas. A empresa teve, antes de eu assumir, no ano anterior, um balanço com prejuízo de R$ 360,00 milhões. Devia R$ 600,00 milhões em caixa. Em agosto de 1995, ela já não devia em caixa. Tinha uma programação feita no ano anterior para investir R$ 30,00 milhões. Em 1995, investiu R$ 300,00 e terminou o ano ganhando R$ 50,00. No ano subsequente, ela investiu R$ 780,00 e terminou o ano com R$ 240,00 de lucro. Quantos paulistas estão atendidos com saneamento básico? Quantos paulistas estão atendidos com saneamento básico? Até o fim do ano, 100% de água em todas as cidades onde a Sabesp trabalhar, 85% de esgoto coletado e 60% de esgoto tratado. Aqui na região metropolitana, onde a Sabesp trabalha, havia 6 milhões de pessoas em rodízio de água, quando nós assumimos. No começo do ano, agora, estavam reduzidas a R$ 800,00 mil. E no fim do ano, não vai faltar água numa casa. Toda. Eu queria só falar... Não tem mais um rodízio. Aliás, lá no ABC já acabou. Governador, sobre a questão das estatais, na sua gestão, houve a privatização da Eletropaulo, da parte metropolitana da Eletropaulo, e as demais não conseguiram ser privatizadas. E o preço... As demais, perdão. As demais é uma só. Sim, é uma só, mas a fração metropolitana da Eletropaulo foi privatizada. Mas só foram duas postas em lei lá. Sim, mas não conseguiram... Portanto, não são as outras frações, não é uma fração. Não conseguiu ser vendida. Sim, é verdade. E na fração metropolitana, o preço de venda foi o preço mínimo. Apesar dos resultados que o senhor está colocando, de bons resultados administrativos. O que está dando errado na privatização de São Paulo? Nada. Por que foi? A CPFL foi vendida com ágio de 78%. Isso antes da crise asiática. Isso antes da crise asiática. É muito possível que, de lá para cá, as circunstâncias de mercado internacional tenham se modificado. Se você tomar como referência as outras privatizações ocorridas no Brasil, elas também caíram muito de valor. É o momento de continuar a privatização nesse quadro, o senhor acha? Depende. Eu acho que a Electro, por exemplo, vai ter um bom sucesso. Nós ficamos, pelo menos, seis empresas muito interessadas na compra da Electro. O senhor ficou insatisfeito na venda da metropolitana? Pelo menos, nas entrevistas que o senhor deu naquela época, o senhor demonstrou uma certa contrariedade com o preço mínimo. Ou não? Eu tenho contrariedade. É que as pessoas acham que eu tenho um bom humor. Coisa que, aliás, eu acho muito bom que a gente... Mas, naquele dia, o senhor estava, de fato, de mal com esse problema. O senhor até estava brigando com os manifestantes. Porque isso é bom. Agora, eu não fiquei com contrariedade nenhuma. Mas, se você tem um preço mínimo, e a venda é feita por esse preço mínimo, o senhor ganhou o preço mínimo. Ou seja, você disse, a partir deste preço, qualquer que seja o preço, me interessa. Portanto, eu preferia que vendesse pelo dobro, com ágio de 100%. Mas, só houve um comprador, um interessado. Ou seja, o volume de empresas dessa natureza, que tem sido colocadas no país inteiro, e o número de compradores, que, no final, são menores do que a gente pensava no começo, acabaram limitando essas possibilidades. Você acha que está correta a condição desse processo de privatização, nesse momento, no Brasil? Eu acho que está correto, sim. Eu acho que está correto. No meu caso, eu, por exemplo, não preto privatizar essa BESP. No entanto, a CESP, se não for privatizada, em 10 anos, a sua dívida cobre patrimônio líquido. Não é uma questão. A CESP tinha 10 bilhões de dívida. Ou você a privatiza. E, ao privatizar, evidentemente, você leva em conta essa dívida, e, portanto, isso é deduzido do preço de venda, mais do que isso. O que você vende é o que você tem. Não é a empresa como um todo. Você vende a parcela que pertence ao Estado. Essas são empresas que são negociadas em Bolsa. Portanto, há certas parcelas que estão com terceiros. O que você vende, que, em geral, corresponde ao controle da empresa, mas é aquilo que está na mão do Estado. Por isso, há divergências entre o preço global da empresa e o preço de venda, o preço mínimo, que é estabelecido em cima daquilo que você está vendendo realmente. Eu acho que, realmente, você encontrou... Muito pior do que isso é a situação do mercado internacional. Essa situação se agravou por uma série de circunstâncias e, portanto, você passou a ter muito mais dificuldade de encontrar financiamentos para que os compradores pudessem fazer a compra. Por que urgência, então? Eu não tenho nenhuma urgência de vender. Nenhuma urgência de vender. Eu tenho uma programação feita. Não vendi a outra empresa, a Bandeirantes. Simplesmente não voltei ao tema. Na verdade, a Eletro não foi vendida, não é porque ela não apareceu comprador. É porque a Comissão de Valores Imobiliários achou que a mecânica feita através de subsidiária integral teoricamente prejudicaria os acionistas majoritários. Portanto, damos o critério, embora mantendo subsidiária integral, mas estamos recolocando e o leilão ocorrerá dia 27, eu quero crer, com bastante sucesso. Porque nós temos um grupo muito grande de interessados que se mostraram interessados. E há razão para eles mostrarem. Eles já compraram coisas que ficam contíguas à área de influência deletro. O senhor vai tranquilo às ruas em São Paulo? O senhor vai às ruas tranquilo em São Paulo, falando de segurança? O senhor confia na polícia paulistana? Ah, vamos cá. Primeiro, vamos distinguir coisas. Vamos distinguir três conceitos. Um conceito é segurança, outro conceito é polícia, outro conceito é violência. Paradoxal, segurança e polícia são conceitos que se opõem à violência. Mas você pode ter aumento de violência e melhoria da polícia. Porque a violência está batendo recorde. A polícia no meu governo melhorou. Mas a violência está batendo recorde. A violência está batendo recorde. Meu Deus do céu, eu acabo de ler. A polícia é da favela Navarro. Na nossa Suíça, um homem dentro de uma cadeia, um carcereiro, rompeu a coluna de um brasileiro que estava preso. Governador, mas as chacinas nas periferias é outra história. Eu vejo nos Estados Unidos, o quê? Mas as chacinas nas periferias é uma outra história. Como podemos explicar esses números? Não se mata mais gente que em São Paulo. É verdade, mas... Lá é rico, lá não tem certos problemas. Mas acontece que em Washington, governador, a polícia age de forma diferente de como age em São Paulo. A polícia de São Paulo, hoje, é melhor do que ontem. E melhora a cada dia. A violência aumenta. Mas o senhor não acha, governador... Esse fato não é incoerente, não. A situação... Não é incoerente. Não é incoerente. Não é incoerente. O que faz uma polícia ser melhor, ser violência aumenta. Ou é lógico, cada vez. Não, não. Não tem nenhuma incoerência. Porque o que faz a violência, ou o que evita a violência, não é a ação da polícia apenas. É a ação de segurança. Que é uma ação que extravasa os limites da polícia. Exatamente. Meu Deus do céu, nós já procuramos razões de violência. O que é que faz um menino aqui, de repente, entrar na escola e matar outro menino? A não ser o exemplo que ele viu acontecer numa mesma escola dos Estados Unidos. Vocês já repararam que a gente vê programa de televisão? Eu tenho muito costume de fazer isso. Eu fico com aquele negocinho que muda de canal, variando os canais sistematicamente. De cada dez filmes que eu vejo, nove são sobre violência. E, em geral, mocinho, é o cara que mais promete violência. Governador, polícia ostensiva, governador... No instante que você vulgariza a violência a esse ponto, banaliza a violência a esse ponto, a violência sobe. Mas não sobe aqui, só sobe no mundo inteiro. Mas polícia ostensiva não resolve esse tipo de problema, governador. Verdade. Polícia ostensiva, ou seja, a polícia na rua, não resolve mais esse tipo de problema numa mega cidade como São Paulo, como a região metropolitana. O senhor não acha que faltou, está faltando, investimento na área de segurança? Muito mais nas ações preventivas, ou seja, na polícia civil, ou seja, naquelas ações que permitam desbaratar as quadrilhas de tráfico, as quadrilhas de droga, do que colocar as viaturas na rua com serenidade. Faltam em vários lugares. Por exemplo, faltou muito investimento na área de penitenciárias. No entanto, o governo está fazendo, neste instante, 21 penitenciárias. São 17 mil vagas novas, que é o maior esforço já feito no mundo, num período curto de oferta de vagas em penitenciária. O maior volume que eu conheço aconteceu na França, quando a França fez a reforma do seu regime penitenciário entre 1986 e 1992, e em seis anos fez 13 mil vagas. Nós estamos fazendo, do ano passado até o fim deste ano, 17 mil vagas. Bom, quando eu tiver 17 mil vagas, eu posso tirar os excedentes das outras penitenciárias, os excedentes das cadeias e os excedentes das delegacias. Bem, mas ninguém lembra que isto não foi feito no passado e que se deixou acumular, e se deixou acumular num lugar onde a polícia funciona mais e se prende mais gente. E se mantém mais tempo presa. E, portanto, eu não estou aqui para dizer que os problemas de segurança estão resolvidos. É que essa continua sendo uma ação fundamentalmente corretiva, governador. Eu estou aqui dizendo que a polícia hoje é melhor do que a polícia de ontem. Embora reconheça que a violência hoje caiu um grau maior do que a de ontem. O desemprego tem a ver com esse aumento da violência? Será que o aumento da taxa de desemprego tem a ver com o aumento da violência? É óbvio que tem a ver. Olha, outro dia eu fui inaugurar uma escola, uma linda escola na periferia de Carapicuíba. Se algum de vocês conhece Carapicuíba, pode pensar o que é a periferia de Carapicuíba. É realmente uma população extremamente carenciada. Uma escola igualzinha às melhores escolas das regiões mais ricas de São Paulo. E, no entanto, quando eu cheguei lá, havia um grupo de crianças, um grupo de jovens, que começaram a gritar. Primeiro começaram a gritar com a diretora. Gritavam, vaiavam, batiam palmas, faziam barulho, etc. Depois foram vaiando sucessivamente todo mundo. Mas eles não tinham nada politicamente contra quem estava discursando, etc. Eles, no final, estavam reagindo a um tipo de vida que eles são obrigados a ter. E reagindo da única maneira explosiva e contestadora que eles tinham para fazer. Ora, quando a gente passa e vê gente embaixo de uma ponte, isso não é uma banalização da violência? A falta de perspectiva do jovem. Olha, se há alguma coisa que eu tenho como programa, como segundo período de governo, é criar uma secretaria da juventude. Tal qual em Portugal se fez com o Ministério da Juventude. Porque o jovem hoje fica com muito pouco horizonte no futuro. O Blair, agora mesmo, no seu programa como trabalhista, o seu programa de governo, ele se centrou em três coisas. Educação, educação, educação. Começando por fixar a eliminação de qualquer ineficiência para que o jovem possa resgatar a sua vontade de viver, os seus projetos de futuro, que hoje ele não faz mais. Bem, é óbvio que tudo isso contribui para um acréscimo de violência. E esse fenômeno, gente, nem é um fenômeno nacional. Ele se torna um fenômeno maior na medida em que você soma isso urbanização, pior, soma isso metropolização, na medida em que você tem uma série de fatores que fazem com que cada um viva em uma enorme intimidade com a violência, sobre todas as formas, sobre a forma de desemprego, sobre a forma de miséria... Mas isso requer uma nova política de segurança, governador. É, governador. Mas isso requereria uma nova política de segurança? Não entendi. Isso requereria uma nova política de segurança? E tem uma nova política de segurança estrutural. Isso não existe. Se há alguém que propôs uma nova política de segurança, foi o meu governo. Mas não chegaram... Propôs uma estrutura estrutural, enfrentando contrariedade à natureza corporativa. É verdade, mas isso não chegou a ser... Governador, governador, o senhor quer terminar, por favor? Hoje que ficou na hora do dia de se falar na polícia de Nova Iorque, a polícia de Nova Iorque tem algumas características. A primeira característica dela é que ela é uma política civil que contém dentro dela um corpo uniformizado. Como no passado tinha a polícia aqui em São Paulo e tinha a chamada guarda civil junto da polícia civil. Eu não digo que a polícia civil seja melhor que a militar, nem que a polícia militar seja melhor que a civil. Mas eu acho que é muito difícil você manter um sistema de segurança com pulverização de comandos. Daí por que eu propus? Vamos fazer uma polícia única. Porque o que se faz nos Estados Unidos, Nova Iorque em especial, é que você regionaliza a polícia e, portanto, você tem comandos específicos e planejamentos específicos. Estamos em São Paulo. Se você for na Zona Oeste de São Paulo, o crime predominante é roubo de carro. Se você for na Zona Leste ou na Zona Sul, o crime predominante é o crime de morte. Portanto, eu preciso organizar a polícia e planejar a sua ação fixando parâmetros ligados ao crime básico que está naquela região, procurando fixar metas a serem conseguidas. Bom, eu não posso fazer isso com polícias que têm comandos diferentes, áreas de influência diferentes, comandos diferentes e até atividades diferentes. Essa é a pergunta do nosso telespectador Ricardo Pignato. Por que o senhor não conseguiu a unificação da polícia? O governador controla a polícia hoje? De alteração constitucional. Eu adotei o caminho que podia adotar. Eu caminhei ao governo federal pedindo a ele que encaminhasse ao Congresso. E o governo federal, através do Ministro da Justiça, preferiu fazer outra proposta ao Congresso, o que ele chamou de desconstitucionalização da polícia. Retirar os artigos que tem hoje na Constituição e deferir a cada Estado a solução que a gente tem. Mandul, mas o senhor acha que essa solução é boa? Essa que está sendo proposta pelo Ministro da Justiça? Não, não acha melhor, não. Não, não acha melhor. O senhor acha que foi a mais fácil do governo? Ainda não foi votado. Há uma comissão, a relatora na comissão, na Câmara, até a deputada Zulaê. Eu sei que ela já apresentou o relatório, mas ainda não foi votado. O governador, o senhor é um engenheiro. Um engenheiro, ele tem a cabeça mais administrativa que intelectual. O senhor sabe que o desafio de um governo é muito a parte de gestão e de administração. O senhor colocou à frente algumas secretarias relevantes, intelectuais, da mais alta respeitabilidade, e provavelmente são bons intelectuais, sem nenhuma aptidão gerencial, como só ia acontecer com os intelectuais. Secretaria da Saúde, Secretaria da Segurança. Secretaria da Saúde é um profissional de saúde. É um belo intelectual. Não, nada disso. É um profissional da saúde. Talvez você tenha citado o exemplo menos indicado. Não. De acordo com a avaliação do Ministério da Saúde de São Paulo, foi um dos estados que não desempeu os programas de controle e de qualidade. Quando isso sai no jornal, eu reclamei do Ministério da Saúde. E eles me mandaram um documento dizendo o contrário. Ué, por que o senhor não caminhou para mim isso aí? Eu pudei essa matéria agora? E eles que me encaminharam o documento dizendo o contrário? Ah, eu vou te encaminhar. Eu vou te encaminhar. Eu vou te encaminhar. Eles me encaminharam o documento. Eu vou te encaminhar. Eu vou te encaminhar. Há um problema de comunicação, então. Essa denúncia foi generalizada. Sai em vários jornais. Você pode ter feito considerações específicas a respeito disso, mas ela sai em mais de um jornal. Como resultado de um documento que teria sido exarado quando era Ministro da Saúde, o ministro anterior. E eu imediatamente fiz uma carta, fiz o secretário lá, porque eu queria explicações a respeito disso. E as explicações foram de que o relatório não correspondia à verdade ou vingamos e, portanto, deveríamos fazer alterações. Mas a observação do Luiz Nassif provavelmente é válida para o caso do secretário Zé Afonso da Silva. O que que tem? O fato de ele não ter conseguido, até agora, definir uma linha de atuação para a secretaria. Como não tem? A polícia tem uma linha absoluta maior. Provavelmente poderá gerar frutos a médio prazo, mas nesse momento de crise social... É uma barbaridade isso. A ideia que a gente faz de um secretário da Segurança é sempre a ideia, não sei por que isso se incorporou em cada um de nós, mas a ideia que a gente faz é de uma pessoa agressiva, violenta, quando na realidade não é uma razão para ser assim. O secretário de Segurança é um formulador de política. Mas os números estão provando que a violência tem crescido em São Paulo. Esse é o problema. Os números estão provando isso há 30 anos. Se você pegar a curva de crescimento da violência, ela cresce há 30 anos. Vou lhe dizer mais, está crescendo hoje a taxa menor do que crescia antes. Quantos anos esperaremos, então, para que caia? Mais 30? Eu não sei. Essa é a questão. Eu não sei. Eu estou estranhando é que você debite ao meu governo. Não, mas se pegar, por exemplo, o dado de chacinas, se pegar o dado de chacina, por exemplo, neste ano, o número de chacinas cresceu 156% em relação ao ano passado. Então, não é uma linha que... Está bem, é possível que no ano que vem tenha menos, cresça em uma proporção menor. O que eu lhe digo é que o índice de crescimento é menor hoje do que era antes. O março bateu todos os recordes históricos. Mas no regro histórico, em número absoluto, você todo ano tem um crescimento da violência. Historicamente, tem tido isso. Há 30 anos isso acontece. Só que ele acontece em uma taxa... Está reduzindo a violência em São Paulo, então, em termos de crescimento? Eu estou dizendo que a taxa de crescimento da violência está menor, eu diria. Não, está reduzindo a violência. O ritmo de crescimento está menor, eu falei. É, isso que eu estou dizendo. A taxa de crescimento, a violência continua crescendo. A taxa de crescimento é menor hoje. No estado de São Paulo? É. Mas é que o estado de São Paulo... Qual o trabalho do secretário? Aliás, nem mesmo comparado ao Rio. No Rio se mata mais por 100 mil habitantes do que se mata em São Paulo. O Washington se mata muito mais do que em São Paulo. O que não é nenhum mérito. Isso não significa que você não deva lutar tanto. Mas, na realidade, essa avaliação é uma avaliação... É por isso que eu digo, também a violência não é apenas uma questão social. A questão social tem menor influência. Quer dizer que, por exemplo, no caso da chacina... Uma série de outros valores... No caso da chacina, então, já cresceu mais, um ritmo maior do que 150. Não tem, não tem nenhum. No caso da chacina, então, crescia um ritmo maior do que 150. Olha, vamos deixar bem claro isso. Eu não estou sustentando aqui que o problema da violência está resolvido e que a polícia daqui não tem defeitos. O que eu estou dizendo é que a polícia relativamente é melhor e que a violência, embora aumentando, está aumentando em um ritmo menor do que aumentava antes. No caso da chacina, não é isso. No caso da chacina, inclusive... Não, 156%. Qual foi o ritmo anterior de crescimento? Está bem, a senhora está pegando um dado de um instante. Se a senhora pegar num período inteiro, não vai encontrar essa mesma relação. Governador, o senhor disse que não tem como fazer a polícia que o senhor queria no Estado. Não depende do governador. O quê? Não depende do governo do Estado fazer a polícia que o senhor queria. O meu governo depende do governador. Se tiverem que fazer crítica, façam a mim, não façam a ninguém. Não, o senhor disse que não dá para fazer essa política de segurança que o senhor queria com esse comando de polícia. Ah, bom, no que se refere à unificação, está bem. Tem coisas que ultrapassam os seus limites, que não defendem da sua capacidade de decidir. Mas a questão é outra, governador. Mas como enfrentar, então, com essa polícia que a gente tem, com esse limite de comando, com essa menina de administração, como se enfrenta essa violência? De forma indireta, na medida da possibilidade. Hoje, as duas políticas se articulam de uma maneira que não se articulava. Por exemplo, hoje, elas já se integram no seu sistema de informações, que era absolutamente disparo. Uma polícia civil tinha uma, a polícia militar tinha outra. Hoje, elas estão informatizadas. Hoje, tem grupos de planejamento comuns da polícia civil e militar. Hoje, se reintegrou áreas onde polícia civil e polícia militar atuam um único grupo nesses locais. Hoje, se trabalha com polícia comunitária, envolvendo civil e militar. De forma que, aquilo que a lei não garantiu, através de uma única polícia, na prática, se opera na possibilidade, na medida da possibilidade. Uma grande questão, governador, é que existe uma clara contradição. Hoje, o secretário de Segurança controla a polícia? Quem? O secretário de Segurança, o governador, hoje, tem pleno controle das polícias civil e militar? O governador e a secretária da, o secretário da habitação, tem pleno controle sobre, sobre cada passo que se dá na secretaria da habitação? O governador e o secretário da saúde controlam cada passo que se dá na saúde? Não, controla a política. A política de segurança do secretário é a política de segurança do governo. A polícia, as corporações, já boicotaram o governo do senhor? Você é crucificado porque, de repente, a polícia comete a violência que cometeu na favela naval. E, no final, na consciência, no íntimo, no substrato de pensamento de muita gente que não explicita isso, está a ideia de que a polícia tem mesmo a que ser violenta. Qualquer polícia científica no mundo, qualquer polícia bem organizada no mundo, quando há uma morte em que o policial está envolvido, retira o policial, dá a ele uma cobertura de natureza psicológica. Tem sentido isso? Tem, porque ninguém nasce criminoso, sobretudo que é a polícia. O policial pode matar alguém num tiroteio, numa situação de perigo iminente, onde não houver outra alternativa. Mas, na realidade, o policial, ao matar alguém, ele não vai festejar o fato. Ele seguramente tem um problema psicológico qualquer que deve afetá-lo. A não ser que ele mate com facilidade. Mas, eu suponho que quem mata com facilidade é o bandido. Mas, governador, o problema é outro. Portanto, de repente, você criou um programa pelo qual, quando há um evento dessa natureza, você afasta o cidadão e, durante seis meses, você dá a ele uma assistência psicológica, etc., e um espaço de recuperação dessa ordem. Você critica isso, que é coisa que qualquer polícia organizada no mundo faz. Governador? Aqui em São Paulo, isso parece uma concessão aos bandidos. Porque nós já nos acostumamos com aquele tipo de frase, bandido bom é bandido morto. Não se trata disso. Governador? Sabe? Grande parte das pessoas aceitam esse argumento como um argumento natural. Não é natural. O papel da polícia é prender gente. É afastar da sociedade quem comete crime contra ela. A polícia só mata em circunstâncias de que ela seja obrigada. Hoje, o treinamento da polícia militar, mesmo o treinamento de tiro, é feito de tal maneira que o cidadão pode atirar em partes do corpo que não afetam a vida do cidadão. Para que ele decida, em cada caso, como agir. Governador? E, portanto, só ocorre uma morte em circunstâncias inevitáveis. Senhor, desculpe a minha insistência, mas a gente precisa fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouco com a segunda parte da entrevista com o governador do Estado de São Paulo, Mário Corros. Até já. Bem, nós voltamos com o Roda Viva, que entrevista essa noite o governador de São Paulo, Mário Covas. Você pode participar desse programa usando os telefones 011-252-6525, 252-6525, o fax 011-3874-3454, 3874-3454, e o nosso endereço na internet, rodaviva.tvcultura.com.br. Roda Viva.tvcultura.com.br. Governador? Sim. Eu acho que, depois do tema da violência, um tema que sensibiliza muita gente, é que é julgar pelo número de faxas que eu recebi, é o tema da educação. Eu tenho aqui 15 faxas, especificamente sobre a questão da educação. Eu vou tentar ler rapidamente, para o senhor ter uma ideia das perguntas, e, enfim, o senhor comentá-las e respondê-las. Por que a situação do ensino paulista está tão lamentável? Por que o salário de profissão está uma miséria? Professor Daniel Mandetta. Antônio Marcos Duarte, de Ribeirão Pires, gostaria de saber sobre o plano de carreira do quadro de apoio escolar na área de educação, conforme o próprio governador publicou no Diário Oficial. Marcelo Chagas, de Perdizes, que é jornalista. Por que o senhor publicou no Diário Oficial, dizendo que iria fazer o plano de carreira do funcionalismo administrativo da educação, até hoje não fez? Qual o balanço que o senhor faz, o senhor governo, em relação à educação no Estado de São Paulo? João Pedro da Fonseca, professor da Faculdade de Educação da USP. Senhor Amário Covas, seu secretário de escola há 17 anos, gostaria de saber se há uma possibilidade de reajuste salarial ainda este ano. Meu nome é Humberto Marias, do São José dos Campos. Há cerca de nove meses, o governo do Estado não implantou o plano de carreira dos funcionários da educação, conforme o calendário publicado no Diário Oficial. É humilhante receber um piso salarial de 13,72, vale refeição de R$ 2,00, com 20 anos de serviço. Essa é a Cláudia Tereza Bolsas, de Santos. Gostaria de saber se o governador tem conhecimento do descontentamento da rede pública com a política educacional implantada em seu governo, que oferece um ensino de baixíssima qualidade, que desvaloriza o professor a Clê de Martins, professor em Campinas. Eu acho que você não precisa ler toda, senão você me fala um tempo para responder. Eu só queria dar alguns dados. É humilhante receber o piso salarial de 15 anos. Acho que a gente pode começar pelos salários. Temos 15... Acho que a gente pode começar pelos salários. Pois é. O salário do magistrado... Existe o piso de R$ 3,00? Não é só por isso que eu leio. O tom geral já está conhecido. Não é nenhuma... Se você quiser ler todas... Não, esse é o objetivo. Me parece que o tom geral... Ficaram um pouco repetitivas. Então, eu acho que a gente pode começar pelo salário. Não há época na história de São Paulo que o salário dos professores não tivesse o nível que tem hoje. Mas não é... 14,48, governador. 14,48, piso salarial, refeição... Que piso salarial? O que é salarial na cidade é 220. Não tem ninguém que ganhe menos do que isso. Isto, isto, eles chamam de... Isto é o salário base. Mas ninguém ganha menos de 220. A RAIS do Estado ganha 220. Ninguém ganha menos de 220. Era R$ 100,00 quando eu assumi. Hoje é 220. Olha, o salário base aqui... Na educação, desde que eu assumi até agora, não tem ninguém. No magistério, muito mais. Mas na área de apoio à educação, quer dizer, serventes, etc., não tem ninguém que tenha tido menos de 120% de aumento. Então, quer dizer que o piso... Ninguém. O piso é... Agora, 120% de aumento você não teve, ele não teve, eu não teve, o cameraman não teve. De 95 para cá, eu não conheço uma categoria no Brasil que tenha tido esse aumento. O piso salarial do magistério, quando eu assumi, o ganho era R$ 287,00 por 40 horas de trabalho. Hoje é R$ 650,00 por 30 horas de trabalho. Governador, deixa eu colocar um ponto, governador. Eu estou aqui com vários, vários mandaram aqui o recibo de pagamento deles. Então, R$ 340,00, R$ 270,00, R$ 280,00. Quem? Tudo bem. Aqui tem, eu vou olhar, R$ 340,00, R$ 325,00, R$ 97,00. Não, não, não. Faça amor de olhar se é professor. Aqui tem Departamento de Secretaria de Educação, oficial administrativo, R$ 343,00. Tá bom, me mostra um professor que ganha. Bom, eu ainda não tive tempo de ver todos esses daqui, mas, de qualquer maneira... Não, mas eu não tenho como mentir. Não, eu não estou dizendo que você está mentindo. As coisas que eu falo, eu não estou dizendo que você está mentindo. Eu não estou dizendo que você está mentindo. Eu não estou dizendo que você está mentindo. Você acabou de ler aí salários. Eu quero que você me diga se tem algum de professor. Não, governador, eu não estou querendo discutir isso. Eu estou querendo dizer o seguinte... Mas eu estou querendo discutir isso. Quando é o salário... Você acabou de ler coisas que passaram para o telespectador. Não, eu estou lendo coisas que chegaram aqui com relativo ao salário. Só que você disse que os professores ganhavam isso. Eu estou dizendo que não. Não, eu não disse que os professores ganhavam. Eu disse que eu tenho aqui um recibo de pagamento. E o senhor está dizendo que não é de professor. Eu não pude ler todos. Eu não pude ler todos, porque eu não tive tempo de ler. Vou ler só a gente administrativa. Agora, o salário da educação, eu quero saber o seguinte. O que interessa, a minha pergunta, na verdade, é a seguinte. Os salários da educação estão em um nível que o senhor acha que é bom? O que pode ser feito nessa área? Isso que eu quero colocar. O que eu quero colocar é que o senhor tenha feito investimento. Eu não estou questionando isso. O que eu queria, em tese, colocar para o senhor é o seguinte. A situação da educação, há o que ser feito? Como pode ser feito? Como pode se melhorar? Não, ela está sendo feita. Porque reconhecidamente ela tem um problema. O que é isso? O que é isso? Eu vou lhe citar 50 pontos. Quis começar pelo salário. Eu quis começar pelo salário, e estou em condição de demonstrar a você, começo pelo salário piso. O piso salarial, quando eu assumi, era R$ 287,40 por 40 horas. Por um professorzinho. Piso, piso. Professor P1, que é o primeiro nível. Como é que vive com R$ 240,00? Oh, meu Deus do céu. Era R$ 287,00. Hoje é R$ 650,00 por 30 horas. Se fossem as mesmas 40 horas, R$ 650,00 para 30 horas, dá R$ 870,00 para 30 horas. Para 40 horas. Portanto, o cidadão que ganhava R$ 280,00 com o piso salarial, hoje ganha R$ 850,00. E se você me mostrar uma categoria no Brasil que teve esse aumento, eu dou em percentagem ao mesmo aumento para os professores. A reestruturação não ficou só no piso. Se estendeu a toda a carreira. Meu Deus do céu, está tão ruim o salário, que no meu governo, ao contrário do que sempre aconteceu em São Paulo, só teve uma greve do magistério. Com três meses de governo. De lá para cá não teve nenhuma. Nenhuma. E, aliás, recentemente quiseram fazer uma greve, a greve não existiu. Se os salários estivessem tão ruins, eles não são os melhores do mundo. Mas é isso que eu queria discutir. Devem ser os melhores do Brasil. E pela primeira vez, eu li no seu jornal, que os salários do Estado, do professorado, eram maiores do que da Prefeitura de São Paulo. Coisa que era diferente quando eu fui prefeito. Os da Prefeitura de São Paulo eram muito maiores do que o Estado. Hoje os do Estado são maiores do que a Prefeitura de São Paulo, pela primeira vez. Bem, então, com relação ao salário, não dá o que discutir. Agora, não dá para você dizer o que faz com R$ 650,00. Bem, eu só posso comparar com o que tinha antes. Porque assim que se compara... Não, mas o senhor tem métodos. A minha questão é em tese filosófica, não é exatamente os números. Bom, mas então... A questão é a seguinte... Não, não, mas quer dizer, quando você fala o número, não serve o número. Quando você fala o número, é os números que pegam. Eu respeito os números que o senhor está dando. Eu respeito os números que o senhor está dando. Tudo bem, então agora eu vou pegar os outros aspectos. Eu quero saber o seguinte, São Paulo como Estado, que tem que... A minha questão... Mas como é que você testa isso? Você testa isso com resultados. No Estado, hoje, se faz uma coisa que se chama SARESP. SARESP é uma coisa feita por pessoas que não pertencem ao Estado e que é uma avaliação do rendimento escolar no Estado de São Paulo. O que é que se faz? No começo de 1996, começo, nós fizemos exames de avaliação de todos os alunos que estavam no terceiro ano e todos os alunos que estavam no sétimo ano. No começo de 1997, nós fizemos de todos os alunos que estavam no quarto ano e na oitava série, ou seja, no mesmo agrupamento que se tinha feito no ano anterior. No começo desse ano, fizemos outra vez, ainda não temos resultado desse ano. Mas não houve setor que não tivesse 25% de aumento adicional em relação ao que tinha no ano anterior para o mesmo grupo de alunos. Os alunos examinados na terceira série apresentaram um grau de habilidades que cresceu pelo menos em 25% quando estavam na quarta série e que deve, com o resultado desse ano, ter crescido de novo. Olha, isso não acontece se você não melhorou a qualidade do ensino. Aluno, a Secretaria de Culturação ganhou prêmio da Unicef pelas chamadas classes de aceleração. O que é isso? É o fato de você poder dar ao aluno que defasou em relação à sua turma, que fica dois, três anos atrasados, este aluno poder receber maciçamente ensino de tal maneira que ele possa voltar para a sua faixa etária e acompanhar a turma que ele está. Até porque, na escola pública, a criança predominante perde a sua autoestima com grande facilidade. Voltou-se a uma prática que não existia na escola pública de São Paulo. Eu nunca entendi por quê. No meu tempo de estudante, como no seu, certamente, o aluno que não passava em primeira época tinha o direito à segunda época. Aqui no Estado não tinha. Foi uma tremenda dificuldade para se fazer exames de férias. Fazer com que, no final do ano, aqueles que tinham sido reprovados tivessem um curso adicional para poder fazer um segundo exame. Isto aprovou quase 50% dos que tinham sido reprovados. A hora de sear. Facilitou-se tudo. Não, não, peraí. Estamos falando de um assunto sério e vocês vão deixar falar. Nesse assunto, eu tenho uma função de coisa para contar e eu vou contar. Porque a coisa que eu tenho mais orgulho no meu governo é a educação. É onde foi feita a maior das revoluções. É onde os resultados foram os mais eficientes. Nós chegamos, nesse ano, a níveis de evasão escolar baixíssimos. 4,5% no segundo grau. A evasão baixou 13,7% no meu governo. Por que o aluno está ficando mais na escola? Hoje, hoje, as crianças, 4 milhões de crianças, que tinham 3,5 ou 4 horas de aula por dia, passaram a ter 5 horas de aula por dia. Isso fornece mais um ano em 4 anos. Mas essa revolução não foi um tanto sangrenta? Não foi um tanto sangrenta essa revolução? Ou seja, talvez o maior problema não tenha sido justamente a aplicação das regras do fundão e das normas da emenda católica? E é mesmo. Não poderia ter havido mais flexibilidade para o Estado na municipalização, no processo de municipalização? A municipalização é uma despreciação nossa. A municipalização é um resultado de uma lei federal ao qual o município não está obrigado. Ele não municipaliza sequer. É que a lei federal mandou redistribuir o dinheiro do ensino de primeiro grau, de tal maneira que quem dá ensino de primeiro grau recebe. Quem não dá, paga. Por isso os municípios estão querendo municipalizar. Mas isso não é compulsório. Eles não são obrigados. Ninguém foi obrigado a engolir a municipalização. Nem ninguém vai acusar o Estado por uma lei que é federal. Foi a lei federal que mandou fazer isso. Não é o Estado. Agora, o senhor faria o processo exatamente como fez? Sim, senhor. Porque o que está sendo feito é rigorosamente o que eu disse em campanha que é fazer. Olha, o que a gente precisa ter presente é que há que ter respeito pela opinião pública. Quem faz a política da educação é o povo quando vota. O que eu falei que ia fazer na educação é rigorosamente o que estão fazendo. A volta do grupo e do ginásio, a valorização do professor, as cinco horas de aula para a criança, as classes de aceleração, as classes do acompanhamento, o currículo, a flexibilização do currículo noturno que o aluno hoje pode fazer por matéria, a melhoria do salário do professor. Governador, e por que o ministro da educação, que é do seu partido, que também acompanhou a campanha do senhor, assim como o senhor acompanhou a campanha do presidente da república, critica ou criticou até pouco tempo atrás a política de educação de São Paulo? E por que a relação dele com o governo do senhor, com a área de educação, é tão desgastada? Não, não é verdade isso. Ele não criticou, não. Ele não criticou a política de educação de São Paulo. Pelo contrário, todas as vezes que eu ouvi manifestar, se manifestou muito simpaticamente a política de São Paulo. Tivemos um entreveiro porque ele... Aqui em São Paulo acontece uma coisa. O governo federal dá 13 centavos por criança para a berenda escolar. No Brasil inteiro. Aqui em São Paulo, onde as coisas são mais caras, o Estado dá mais. 6 centavos. Então o município recebe por criança 19, em vez de 13. De repente o ministro sobe que não dá mais 6. E aí cortou 6 dos 13 que ele dá. Então você que está contribuindo adicionalmente acaba sendo penalizado. E aí foi um ponto de choque entre a secretaria e o ministro, com o qual eu estou inteiramente de acordo. As universidades estão respondendo adequadamente à autonomia financeira que elas têm? Elas prestam conta de produtividade, se enquadram em critérios e prioridades tecnológicas do Estado? As universidades ganharam autonomia em São Paulo porque a autonomia das universidades é uma questão absolutamente consagrada constitucionalmente. E elas já ganharam no tempo do Quércia. E ganharam segundo uma modalidade que me pareceu interessante. Elas têm uma participação na Receita do Estado. Que começou com 8,4%, foi fomentada para 8,4%. O Quércia, quando saiu, empurrou 9% para o Fleury. E o Fleury, quando saiu, empurrou 9,57% para mim. De forma que hoje, de cada R$ 6,00 que o Estado recebe, 9,57% vão para as universidades. Que têm que ter autonomia na distribuição desse dinheiro. Esse dinheiro é entregue ao Conselho de Reitores. Que sabem como é que cada universidade recebe. Eles é fixo, são salários, etc. Ou seja, a autonomia é respeitada. O Estado cumpre e dá aquele valor. Há anos que eles vêm pedindo para aumentar esse valor. E eu tenho rejeitado isso. Porque não tem lógica. Se a arrecadação do Estado aumentar, a universidade... Mas não seria o caso de exigir metas de produtividade ou um conselho externo, composto por representantes da sociedade como um todo, que pudesse, pelo menos, ter uma interface para ter um retorno? Eu acho que o teste pode caminhar nessa direção. Eu não vejo como. Até onde isso não invada a chamada autonomia da universidade. Mas a autonomia da universidade deve ser em relação a questões políticas, liberdade de pensamento, em relação ao que ela devolve para a sociedade? Se não tiver nenhuma forma externa de definir... Ela define a sua própria prioridade? Eu acho que isso vale para o Poder Judiciário. Isso vale para uma profissão de coisas. Parece-me que nessa história o único que recebe uma medida permanente é o Poder Executivo e o Legislativo. Porque, afinal, nós a cada quatro anos temos que fazer um novo vestibular. Eu queria falar um pouquinho sobre o Poder Judiciário. É um problema que vem afetando todos os governantes, prefeituras, governadores, que é a questão da indústria da desapropriação judicial. Aqui nós temos o Pacto de Lalovo, temos coisas na Ilha Bela. Na Ilha Bela, na Serra do Mar inteira. Serra do Mar inteira. O que o senhor tem a dizer sobre isso aí? Qual o passivo que está sendo criado em cima das futuras gerações por conta dessas sentenças? Até agora isso era pouco perceptível. Porque até agora, em regime inflacionário, a mecânica das desapropriações ou dos precatórios de natureza judicial é a seguinte. Alguém ganha uma questão na Justiça mediante um processo no qual se nomeia perito de parte a parte, etc. O juiz nomeia o perito. Finalmente, o juiz emite um precatório. Diz ao Estado, o senhor tem que pagar X para esse cidadão. Se esse precatório chegar no dia 30 de junho de um determinado mês, de um determinado ano, ele necessariamente tem que ser incluído no orçamento do ano subsequente. Então, ele chegando entre 1º de julho de 1993 e 30 de junho de 1994, todos os precatórios que chegaram nesse período são incluídos no orçamento de 1995. Certo? No passado, em época de grande inflação, na hora que você vai pagar, que é um ano e meio depois de que você foi condenado, você paga uma parcela, do ponto de vista real, você paga uma parcela muito menor do que efetivamente ela. Isso entrava numa corrente da felicidade, que aí o cidadão vai na justiça, pede atualização entre a data de emissão do precatório e a data do pagamento. E vem novo o precatório. Agora, você entrou num processo de moeda estável. De forma que chegou nesse período, quando você vai pagar, tem o mesmo valor. E isso, quer dizer, eu sempre achei que os dois maiores beneficiários da inflação eram os bancos e o poder público. O caso dos precatórios é típico. Hoje você paga valor real. Então, todos... Não vou te dar um exemplo concreto de como isso é paradoxal. Já nem digo os absurdos que decoram de erros. Ou de erros por violência mesmo. Erros por... Erros de cálculo. Erros de cálculo. Erros erros deliberados, por exemplo. Eu só... Quando o tribunal entende que um prefeito não paga o precatório, ele me determina que eu faça intervenção no município. Bem, num determinado instante, eu me vi constrangido a fazer intervenção no município de Lindóia. Aí, politicamente, se cria um problema para você. Se você nomear alguém, o vice-prefeito, parece que você está desacatando a ordem judicial. Se você nomear alguém que é ligado ao seu partido, parece que você está se aproveitando do fato. Eu pensei, pensei e nomeei o presidente da ordem dos advogados. Qual era o problema da dívida de Lindóia? Era o seguinte, há alguns anos atrás eles apropriaram o terreno para que lá o Estado construísse o balneário. Bom, o Estado construiu o balneário. Agora nós vendemos balneário e terreno por 250 mil. Eles têm 1 milhão e 600 para pagar o precatório. O senhor colocou advogado na prefeitura? O senhor colocou justo o advogado? Eu botei o presidente da ordem dos advogados. Que foi o que eu pude achar de mais institucionalmente, mais representativo e menos político. Governador, quando aconteceu o caso do Parque Vila Lobos, no Supremo, chegou-se à conclusão que essa fórmula de cálculo estava equivocada, que aconteceria coisas desse tipo. E naquela época ficou-se de estudar uma fórmula que esse juro fosse menor. Então, isso não chegou em lugar algum? Não, não chegou. A melhor aplicação do dinheiro que tem no Brasil é comprar precatório. Governador? Porque sobre ele incide juros moratórios, juros recuperatórios, honorários, advogatícios. E por que isso não andou para frente se 27 governadores sobram o mesmo problema? Porque o inverso não aconteceu. Você estabilizou a moeda e, em contrapartida, você não... Mas são erros financeiros. Mas são 27 governadores com o mesmo problema? Mas não é uma questão de inflação. São erros financeiros grotescos. Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Pois então, lá na Serra do Mar, como aquilo é hoje reserva natural e, portanto, não passível de uso, pelo menos não passível de uso para determinadas finalidades, o cidadão que é dono daquilo pede uma desapropriação indireta. Essa desapropriação indireta, em certos casos aqui, tem sido calculada como se a terra onde só tem árvore fosse barão de Tapetininga. Governador? Governador, por favor. O cidadão comprou uma terra e, um ano depois, foi desapropriado por um valor seis vezes maior do que aquilo, tanto que nós conseguimos, é um fato virgem, nós conseguimos que o Supremo Tribunal Federal nos concedesse uma liminar sobre o fato julgado. No caso de juntar governadores e prefeitos, como já se juntaram, e já aconteceu, já aconteceu na Constituição de 1988, um passo nessa direção. Qual foi o passo que se deu em 88? Se disse, as dívidas até hoje de desapropriação, ou aos precatórios, vão ser betenizadas a partir de hoje e serão pagas em oito parcelas. Para o pagamento dessas parcelas, os estados ou municípios poderão emitir títulos da dívida pública que não incidirão para cálculo do seu grau de endividamento. É em cima disso que está fazendo o precatório que foi feito. Governador, o senhor citou aqui o entreveiro com a questão da educação. Eu lembrei logo de um outro que foi do ICMS das exportações com o ministro Candir. E lembrei também da sua crítica quanto à indicação do ministro Calheiros. Eu pergunto, hoje, qual é a avaliação... Também do ministro do Estado Santos. Hoje, qual é a sua avaliação sobre a condução da política econômica do governo Fernando Henrique? E do ponto de vista político, como é que o senhor está vendo essa aliança PFL-PSDB em nível nacional? E por que ela não funcionou aqui? O senhor acha que essa aliança continua sendo boa para o PSDB? Quer dizer, do ponto de vista econômico, como é que o senhor avalia que São Paulo está sendo prejudicado pela condição da política mais geral? E do ponto de vista político, as alianças feitas no plano nacional, como se refletem aqui? Como é que o senhor avalia, desses dois pontos de vista, o governo federal? Primeiro que tudo, eu fiquei inteiramente em desacordo, não com a lei Candir. Com o não cumprimento do compromisso que o presidente da República assumiu pelo governador, pela equipe econômica, no que se refere ao ressaltimento da perda do Estado. Ele não cumpriu o que tinha acertado com o senhor? Quando o presidente nos convidou, isso ainda no primeiro ano de governo, numa reunião em Belo Horizonte, e depois numa reunião em Brasília, o presidente da República nos propôs essa modificação, que do ponto de vista da economia nacional, é altamente defensável. Que você não pague imposto de CMS na exportação, de produtos primários, e que você não pague CMS nos investimentos, me parece inteiramente correto, do ponto de vista da economia nacional. Só que quando isso foi tratado, o presidente disse, isto vai ser uma equação de resultado zero. Em outras palavras, em cinco anos, nós devolveremos integral no primeiro ano, 80% no segundo ano, 60% no terceiro ano, de tal maneira que se possa permitir, durante esse período, que o crescimento econômico decorrente da isenção possa recompor a receita dos Estados. Mas isso não foi isso que aconteceu. Aí isso se chamava soma zero. O Ministério do Planejamento encontrou para cumprir isto uma forma que ele chamou de seguro. e montou uma equação e, através desta equação, São Paulo, que perdeu um bilhão no ano passado, não recebeu nada. Mas acrescentou-se um fenômeno adicional. É que, no final do ano passado, em novembro, aumentaram demais as taxas de juros para se defender o país, até com lógica, naquele instante, para defender o país da violência que se tentava cometer contra o real, a especulação. Bem, no primeiro instante, eu até defendi a medida. Achei que ela era adequada e era uma resposta, e se mostrou uma resposta eficiente. Mas era óbvio que havia uma contrapartida a isso. É que ela ia influir na vida econômica. Já nem digo na arrecadação, na arrecadação é consequência. Influia na arrecadação porque influiu na vida econômica, por duas razões. Porque caiu a atividade econômica e porque aumentou a inadimplência. Não digo sonegação, inadimplência. A diferença entre sonegação e inadimplência é que sonegação é o camarada que não conta e não paga. E inadimplência é aquele que diz, eu devo tanto, mas não paga aquilo. Portanto, ele é inadimplente. A nossa inadimplência variou entre outubro e dezembro de 3,5% para quase 7%. Ou seja, mesmo o que não caiu em atividade econômica, aumentou a inadimplência. Porque para o cidadão que opera com capital de terceiros, capital de giro de terceiros, o custo do dinheiro fica maior do que não pagar o imposto e parcelar o imposto. Você já está a favor dessa política que está provocando esse desastre para o Estado de São Paulo? Não tenho dúvida, eu tenho dito isso com muita tranquilidade. Já disse ao presidente, já disse a toda a área econômica, etc. Posteriormente, cansei de dizer, depois de que a taxa de juros chegou naquele ponto, que o retorno deveria ser feito muito mais rápido do que foi feito. A tal ponto que de novembro até fevereiro, em quatro meses, nós arrecadamos menos 425 milhões do que a previsão, excluída a lecadir. Além do zumbi. Além do prejuízo da lecadir. E a partir daí, ao se aplicar a fórmula, nós não ganhamos nada nesse ano também. Isso não está prejudicando o seu desempenho eleitoral? Mas é óbvio que está prejudicando. Inclusive o seu desempenho eleitoral, porque a avaliação do seu governo está piorando. Isso não está batendo também nas pesquisas? Não, não. As pessoas não percebem isso. As pessoas não percebem essa ligação política econômica? Nem o Estado deixou de se conduzir adequadamente em função disso. E a avaliação do seu governo... Se eu tivesse isso, provavelmente dava para fazer muito mais. Se eu recebesse esse dinheiro, faria muito mais. Mas qual a avaliação que o senhor faz do governo federal? Do governo Fernando Henrique? É um bom governo? É um mau governo? Não, eu acho que o governo Fernando Henrique é um bom governo. Mas mesmo com esse quadro que o senhor acabou de descrever? Mas eu não posso, pelo fato de que São Paulo, especificamente... Eu sei, por exemplo, que nesse período ele recebeu uma carta do secretário da Fazenda da Bahia, dizendo que não era verdade, São Paulo não tinha perdido nada. Bom, mas aí entramos na segunda parte da pergunta, que é a aliança PSDB-PFL. Como é que o senhor está enxergando essa articulação? Não é de hoje, essa aliança vem da outra eleição. A outra eleição, quando ela se fez, eu cansei de dizer, essa aliança vai trazer dor de cabeça para os dois lados. Vai ter gente dentro do PSDB que vai ficar em desacordo com ela, vai ter gente dentro do PFL que vai ficar em desacordo com ela. Todavia, se ela se fizer no plano nacional, eu tento reproduzi-la em São Paulo. Até para mostrar que eu estou a acordo com o que está sendo feito. E fiz isso. Fiz isso declarando claramente antes da eleição que como o PFL me apoiava no primeiro turno, ele teria participação no meu governo. Teve. Teve um secretário da Agricultura e um secretário da Habitação. Eu não tenho do que me queixar do seu desempenho durante o período em que foram secretários. Só que, quando chegou a eleição de prefeito, eu chamei e disse ao PFL, Olha, se os senhores tiverem candidatos a prefeito, eu entendo perfeitamente. Mesmo que seja concorrendo com o meu partido. Onde tiver concorrência com o meu partido, eu fico com o meu partido. Mas os senhores têm todo o direito de lançar. Nós não disfaremos a nossa aliança pelo fato de que os senhores lançarem um candidato. Se lançassem candidato aqui em São Paulo, eu teria compreendido. O que eu não compreendi foi que fossem apoiar o candidato adversário. E por que o senhor acha que foi feito isso? Por que eu acho? Por que? O partido é maior de idade, faz o que ele acha que deve fazer. Provavelmente porque tem mais identidade que outros. O presidente Fernando Henrique, de alguma maneira, interferiu nessa ida do PFL para o PPB? O que? O presidente Fernando Henrique não teria interferido nessa transferência do PFL? Ou lavado as mãos, digamos, na ida do PFL para o Maluf? Bom, esse lavou interferido, acho difícil que ele tenha interferido. Não creio que ele tivesse influído para que o PFL fosse para o lado do Maluf. Governador, não acredito que ele tenha pedido para o PFL e vir para o meu lado. O senhor acha que ele não pediu para o PFL ir para o seu lado? Seria natural que ele pedisse que o PFL apoiasse o senhor, ou que o PFL apoiasse o ex-ministro e novamente ministro José Serra, que precisava do tempo do PFL na eleição de prefeito? Tudo bem, eu tentei fazer isso no que se referia à campanha do Sérgio. Foi por isso que roubi para o PFL. No dia seguinte, os dois secretários deixaram de ser secretários. Não ter o PFL hoje atrapalha o senhor... Escolher um novo caminho. Não ter o PFL hoje, não ter os minutos que o PFL detém na televisão, atrapalha a campanha do senhor? Depende. Eu acho que isso aí, o tempo da televisão depende muito do candidato. A gente que faz programa... O senhor tem muito do que falar. A gente que faz... Muita gente que faz programa, onde o tamanho do programa é desvantajoso. Porque o candidato tem que ser escondido. Governador... Governador... O senhor não é mais fácil fazer campanha sem o PFL? Vamos falar um pouco sobre isso. Um de cada vez. Eu acho que a candidatura da gente não está dependendo do PFL. O senhor crê na lealdade do senador Antônio Carlos Magalhães nessa aliança? O senhor crê na lealdade do senador Antônio Carlos Magalhães ao presidente Fernando Henrique? Ou na lealdade do senador ao projeto de poder do PFL? Eu acho que ele, nesse instante, faz as duas coisas concomitantemente. Governador, há quatro anos... Se ele tiver que decidir entre uma delas, é evidente que ele decide pelo projeto de... Mas até agora ele não viu nenhuma contradição entre as duas coisas. Mas ele vai ter que se dissociar na próxima eleição? Não, tudo bem. Isso é muito possível que vai acontecer. Governador, há quatro anos o senhor sabe... Eu acho que vai acontecer. Isso nunca foi escondido. Bem, mas até agora eles acharam que, pelo menos durante esse período, por mais um período de governo do presidente Fernando Henrique, compensava manter a aliança e trabalhar pela eleição do Fernando Henrique. Eu não vejo nenhum mal nisso. Isso não os obriga com relação a mim. O senhor não se sente mais à vontade num palanque sem o PFL? Hein? Sem o PFL o senhor não se sente mais à vontade num palanque? Não é mais coerente com a sua história política? Não entendi. O fato de estar sem o senhor, o fato de estar sem o PFL, não deixa numa posição mais confortável num palanque? Bem, eu disse ao PFL que gostaria que eles estivessem conosco. Não me torna mais ou menos confortável estarem ou não estarem. Eu vou disputar a eleição da mesma maneira, com o mesmo empenho. Apenas não dou a eles o direito de dizer que foram para o outro lado porque eu não quis. Manifestei claramente que preferiria que eles estivessem no meu lado. O senhor não me fez hipótese de não. O senhor não me fez hipótese de não. Bem, mas eles preferiram ir para outro. O que o PSDB tem a oferecer nessa eleição, governador? Se o senhor não estiver no segundo turno, para que lado o senhor acha que o PSDB vai pender? Porque olhando o dado de hoje... O PSDB no segundo turno vai para o lado do PSDB. Não, mas olhando o de hoje, o senhor não está no segundo turno. Mas não tem, eu não olho hoje. Não olho hoje. Mas eu não tenho para onde olhar, mas eu vou olhar para hoje. Governador, há quatro anos o PSDB tinha o Plano Real. Governador, é uma coisa desagradável de falar, parece presunção, mas eu vou ganhar a eleição. Ah, é? Quem vai ganhar a eleição é o PSDB. Não tenha dúvida disso. Governador, há quatro anos o PSDB tinha o Plano Real e uma miragem, que em boa medida se confirmou, de estabilidade econômica, um sonho de muitos anos. Qual vai ser o discurso do PSDB para oferecer ao eleitor agora, nesse cenário difícil? Olha, eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer o discurso. Eu acho que fiz um governo excelente do ponto de vista administrativo. Tenho obras comparáveis com qualquer outro, com toda dificuldade que tive. Resgatei o Estado. Tenho um comportamento como político absolutamente transparente, que pode ser comparado com cada um. Se você acha que isso não são insumos para defender o processo eleitoral... Eu me refiro à estratégia nacional do PSDB. Qual vai ser o mote de campanha, na sua opinião, qual deve ser o mote de campanha do PSDB na eleição presidencial? O que a campanha vai oferecer ao eleitoral? Eu acho que a eleição presidencial vai enfatizar muito o problema do emprego. E o governo federal tem condições de dizer algo de concreto nessa matéria? Sim, senhor. O governo estadual também. Durante o meu governo, os 31 bilhões de investimentos feitos na área privada representam 1 milhão de empregos. As 120 mil casas, das quais 85 mil já foram entregues, representam 88 mil empregos. Os 3 bilhões e 300 milhões de dólares aplicados em saneamento básico representam 300 mil empregos. Ou seja, eu tenho quase 1 milhão e meio de empregos que não foram permanentes, não sei os investimentos diretos, oferecidos nesse período. E a política econômica está gerando empregos? O Estado seja individualmente uma hora empregador. O governador, você falou de causa. Não é empregador para um funcionário, porque eu tenho 180 mil funcionários, menos do que tinha quando assumir. Mas a política econômica do governo federal é geradora de empregos? A política econômica do governo federal... O senhor tem condição de sustentar que a política econômica do governo federal... A estabilidade é geradora de empregos, sim. Mas a taxa de juros, irmãos... Houve uma circunstância que, no meu entender, foi operada vagarosamente. Eu estou perfeitamente de acordo. Acabei de dizer isso, que eu defendi o aumento da taxa de juros no instante em que ele foi feito. Como resposta àquela tentativa de especulação em cima do real. Todavia, um mês depois, eu estava dizendo, precisa reduzir isso, precisa reduzir isso rápido. Acho que os níveis de juros aqui ainda são extraordinariamente altos. Outro dia, um jornal aqui de São Paulo publicava uma relação de 31 países. Ele dizia o seguinte, desses 31 países, 13 deles têm inflação abaixo de 6%. Entre eles está o Brasil, que aparecia como 3,6% de inflação. Não era nem o décimo terceiro. No entanto, só tem três que tinham dois dígitos de juros. Eram a Indonésia, com 10% ou 12%. Não sei se a Indonésia ou a Rússia, com 10%, 12% e outro 20%. E o Brasil, que naquela hora estava com 38%. Agora, governador, o senhor não acha que... Se o senhor abaixar a taxa de juros, o que o senhor defende para aumentar emprego, o senhor não coloca o Brasil numa situação de extrema vulnerabilidade, dado o cenário externo? Se, por exemplo, se houver uma monatória da Rússia, acabou a política de abaixar. Mas também essa questão de emprego precisa ser analisada corretamente. Eu acabei de ler um artigo de uma moça na revista Exame, que analisa com alguns dados novos esse problema. Ela diz com muita clareza o seguinte, o IBGE calcula a taxa de desemprego apenas levando em consideração o que acontece em seis regiões metropolitanas. A região de Recife, a região de Belo Horizonte, o Rio de Janeiro, São Paulo... Todas as outras pessoas no público têm muito peso aí e a crise dos estados é grande também. Tem. São regiões onde o papel do Estado é muito grande. Mas não é só isso. Aqui em São Paulo, no período de 92 a 96, a taxa de desemprego na região metropolitana, o número de oferta de emprego na região metropolitana, diminuiu 98 mil. No interior aumentou 79 mil. É verdade. Quer dizer, um fenômeno que em São Paulo é pouco evidente nas estatísticas. Governador. Porque as estatísticas, elas encontram as regiões que a gente tem problema estrutural. É um problema social de qualquer forma. O ABC é um caso típico a esse respeito. Tanto que as lideranças políticas, empresariais lá, tiveram políticas, tiveram bom senso de se reunir num fórum para reestudar o modelo de desenvolvimento para o ABC. Porque o programa lá é muito mais estrutural. O senhor acha que isso é um modelo de política industrial que poderia ser aplicado? Isso afastando a ideia de que a indústria não é mais a grande fornecedora de emprego. E não será daqui para o futuro. A mim me surpreende que nós, no Brasil, estejamos aceitando com uma certa passividade os problemas decorrentes da globalização. Nós somos homens de dizer o seguinte, a globalização está ali, é inevitável, e, portanto, vamos ver como é que nós vencemos nela. Mas nenhum de nós se atém para ver como é que nós nos defendemos dos problemas que ela traz. O que o senhor propõe? Governador, deixa eu falar um pouco. Eu acho que você tem que buscar alternativas. Você vai ter que trabalhar mais na área do primário, na área da agricultura, no terciário, na área de serviços, que é uma coisa normal. A globalização está trazendo uma tal diminuição do volume de emprego na área industrial que... e esse fato vai se acentuar. Eu vejo investimentos de uma montadora da hora de 200 milhões de dólares que dá 100 empregos. E vejo investimentos de um parque temático... Os meus dizem que tem outras regiões que estão vendo aumento de emprego. Não é uma redefinição do desenho industrial do país? Lógico. Só uma pergunta... Luiz, por favor, rapidinho, que a gente está chegando no último minuto do programa. Os partidos de São Paulo não são muito melhores que os partidos federais. Não há partidos programáticos em São Paulo, partidos ideológicos, a não ser um outro. Como é que o senhor fez para manter, garantir a maioria política nessa velha legislativa? Olha, não tive grande problema. Não tive grande problema. Participaram no meu governo, durante um certo tempo, dois secretários do PFR. Posteriormente saíram, tinham secretário do PTB. Que tipo de demanda que o político estadual faz ao governador? Eventualmente solicita obras, reivindica para as suas regiões. Cargos? Nada mais adicionado. Cargos não tem. Cargo a mim, não quero dar bem de cargo. Governador? E eu nunca dei. Nunca nomeei ninguém por conta de... Nunca dei emprego para ninguém por conta de pedido. Volto a insistir. Eu comecei o governo e hoje tem 185 mil funcionários a menos do que tinha quando assumir. É bem verdade que um bloco desse saiu com a FEPASA. Um bloco desse saiu com a... Com a... As eletricas. A metropolitana. Mas, na realidade, há uma diminuição muito significativa em relação ao número de pessoas. Para acabar com essa ideia de que o Estado representa um fornecedor de empregos como empregador direto. Ele não é isso. Ele é um estimulador de emprego. Governador, infelizmente nós estamos chegando ao final do programa. Teria muitos mais assuntos aqui ainda para a gente abordar. Eu gostaria de fazer duas perguntas rapidinhas para o senhor, se eu puder responder rapidamente. Uma é o Dalma Almeida, o Dalcio Tito e o Caio César. Pergunto o que o senhor achou do trote do senhor Paulo Malufo ao tentar testar a eficiência da polícia militar? O que eu achei? Ah, um retrato do Paulo Malufo, é digno dele, fez isso. Agora, ele dizia, vocês estão tão preocupados com a polícia. A minha polícia tem atestado de qualidade a do Malufo. Vocês querem coisa melhor do que isso? Ele foi na polícia, aliás, foi depor na delegacia de polícia, na hora do jogo do Brasil, que era para não ter imprensa nenhuma. E lá declarou que testou a polícia e achou a polícia muito boa. Funcionou extraordinariamente bem. Agora, no meu governo é diferente, mas o governo não dá toque. Governador, já que o senhor falou que ele foi no horário do jogo do Brasil, que o senhor é como um homem que gosta de futebol, o senhor arrisca o palpite para amanhã? O palpite é a vitória do Brasil, eu acho que o Brasil vai jogar com uma certa tranquilidade, já ganhou os dois jogos, está classificado em primeiro lugar, vai jogar com uma certa tranquilidade e, portanto, vai ganhar o peso todo na necessidade de ganhar, vai estar do outro lado. Então, o Brasil vai ganhar, não vejo grande dificuldade para que isso aconteça. O problema do Brasil vai acontecer duas rodadas depois, quando ele jogar com a Nigéria. Governador, mantendo aqui uma política de respeito e tradição à manifestação dos nossos telespectadores, eu gostaria de dizer que o senhor recebeu elogios ao longo do programa e pela administração que o senhor vem fazendo, do Davi Correia, de Santo Amaro, do Emerson, aqui de São Paulo, da Tânia Matos, da Maria Regina Serino Correia, do Leonardo Prazeres, de Salvador, da Bahia, do Getúlio Idaré Ribeiro, da Ivonete, Lúcia e Guilherme, do Paulo Roberto, daqui de São Paulo, do Liz Guilherme, daqui de São Paulo, do Lisandro de Almeida, do Antônio Vítor, todos de São Paulo, do Paulo Tadeu Moura, de Pilar de Suba, de São Paulo, do Gerson Gomes, do Henrique Domini, do Paulo Tadeu Moura e do professor Marcelo Barão, do professor Manuel Ferreira e do Marcelo Reis, estudante de 21 anos. Você vê que eles são repetitivos, mas eu li a lista inteira. Eu estou muito grato a eles, por uma razão especial, porque eu não identifico nenhum deles como sendo militante do PSTB, nem meu parente. Pois é, e são todos os telespectadores que nos honram muito. Muito obrigado pela presença do senhor aqui essa noite. Obrigado. Muito obrigado pela nossa bancada de entrevistadores, muito obrigado pela sua atenção e sua participação. E eu lembro que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Até lá, uma boa semana para todos e uma boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto